Foi preso em flagrante pelos policiais da delegacia de entorpecentes Rost Green de Carvalho Melo, de 35 anos Foram encontradas 15 pedras de craque, além de 400 reais em dinheiro O acusado jogou a droga na residência ao lado para enganar a polícia Hoje à tarde, na hora que a gente percebeu um usuário chegando na casa O portão foi aberto, a equipe policial fez a abordagem, fez uma busca Encontrou uma bolsa contendo droga, droga já fracionada para consumo No caso, craque e maconha, dinheiro, instrumentos para fazer uso de droga E fizemos a revista na casa, onde encontramos vários aparelhos celulares E uma quantidade significativa de dinheiro A delegacia de entorpecentes também cumpriu o mandado de busca e apreensão No bairro de Seu Arco Verde, zona sudeste de Teresina Desta vez, mulheres foram presas No de Seu, uma equipe chefiada pelo delegado Matheus Anata Deu cumprimento a um outro mandado de busca E lá foi presa a Juliana Stéfani, que é filha da Judete Que é uma pessoa que já tem envolvimento por tráfico de drogas Na região do de Seu e da Vila da Guia Deu cumprimento a um outro mandado de busca e apreensão